Alô, é o coronavírus? Olha aqui, olha aqui, seu infame, olha aqui, sua miséria, você sai daqui, tá, seu infeliz, porque eu já não aguento mais você. Olha, eu já não aguento andar em mascarada, eu ando aqui parecendo com aqueles muçulmanos, parecendo com o gente do Biladim, e agora eu vou fazer o seguinte com você, seu infeliz, eu vou mandar a raça do Biladim te te domar, porque eu tô cansada, eu tô cansada do álcool gel, é da máscara, é de tudo, por causa de você, seu infeliz. Olha, coronavírus, você sai da frente, satanás, porque eu vou mandar você pros quinto dos infernos, seu caba safado. O que você quer fazer, não quer que mais, seu infame, sai daqui, lá, vai pegar, vai pros quinto dos infernos, sai, sai, se não eu vou te expulsar, bisse, aí depois eu vou fazer assim a dancinha da mamãe, a dancinha da mamãe, porque eu vou ficar feliz sem você, olha a dancinha da mamãe, olha a dancinha da mamãe, e vamos aqui, vamos, sem coronavírus, porque eu quero, sabe o que? Eu quero sextar, eu quero ir, sabe o que? Eu quero ter uma cerveja lá fora, num barzinho, e não posso, por causa de você, coronavírus, eu vou acabar com você, sua lástima, infame, diabo do meu ódio, soma, receba essa palavra pra você, infame.